de casa. Obrigado, Dourador. Deixa eu trazer a palavra do capitão, sempre importante, aliás, aniversariante, parabéns, saúde, paz. Não era o presente que você queria e merecia uma derrota que certamente, quando se trata de um jogo em casa, mesmo não sendo a casa do Cruzeiro, é aquele resultado que na tabela machuca. Tá longe de ser na nossa casa esse jogo, né? Por mais que a nossa torcida tava aqui, campo muito ruim, estádio deixou muito a desejar, não é um jogo de Série A pra jogar aqui, mas infelizmente é o que a gente tinha, e o que a gente tem que fazer? É ficar em silêncio, trabalhar, perdemos, assumir a responsabilidade e continuar. Dava a sensação, pelo menos aqui de fora, tipo, o Cruzeiro podia estar jogando até amanhã, meio-dia, que não ia sair o gol, né? Aquela noite que nada acontecia. Acho que nós tentamos, cara, acho que corremos, tentamos muito e, obviamente, a gente não quer colocar desculpa em nada, mas quando vem aqui, um campo ruim, tem que dar três, quatro passes na bola pra dominar, pra cruzar, pra quem quer destruir, vamos dizer assim, quem tá marcando, é sempre mais fácil. Acho que onde nós pecamos foi ter saído atrás do placar, porque se fosse um jogo 0x0, a gente teria mais espaço. Mas é isso, vamos continuar e recuperar esses pontos fora. E aí um baita desafio, né? Agora com um templo do futebol mundial, um grande adversário, expectativa aí pra essa semana de trabalho. É jogo que a gente gosta de jogar, estamos aqui pra isso e vamos dar vida pra vencer. Feliz aniversário. Valeu, obrigado.